Pergunta pra você que tá no rádio, tá na televisão. Você tá conseguindo pagar as suas dívidas com facilidade? Está com dificuldade no final do mês? A renda não está dando pra pagar alimentação, aluguel? Tá havendo um pouquinho de excesso também na utilização do cartão de crédito? Pois é, um levantamento feito pelo Serasa revela que quase metade da população brasileira adulta está negativada. O atraso no pagamento de água, luz e gás lidera a lista de inadimplência. O endividamento em excesso pode levar à inadimplência, que acontece quando a pessoa não consegue pagar as contas em dia, problema que atinge hoje 46,5% dos adultos brasileiros. 25% dessas dívidas são de serviços essenciais, água, luz e gás. O atraso desses pagamentos liderando, então, principalmente nos estados de Amapá, Acre, Rondônia, Ceará, São Paulo e Rio de Janeiro. Nas ruas é comum encontrar quem já esteve ou está com o nome sujo. Já cair já faz um tempo por causa do Fies. Você tá com o nome negativado é horrível. Você não pode ir num supermercado fazer um cartão que não dá certo. Às vezes aparece dívida que não tá no seu orçamento, aí a gente vai pro buraco, né? Ter dívidas pode ser até saudável quando se assume, por exemplo, um compromisso que trará benefícios de longo prazo, como o financiamento de um imóvel. Mas o endividamento em excesso pode levar à inadimplência, que acontece quando a pessoa não consegue pagar as contas em dia, problema que atinge hoje quase a metade dos adultos brasileiros. Quase 72 milhões de pessoas estão nessa situação no país, segundo a Serasa. 25% das dívidas são de serviços essenciais, como contas de água, luz ou gás. O atraso desses pagamentos lidera a lista de inadimplência em seis estados brasileiros. Amapá, Acre, Rondônia, Ceará, São Paulo e Rio de Janeiro. As contas básicas aparecem à frente das pendências com cartão de crédito, que somam um terço da inadimplência. Nesta semana foi aberta a plataforma do Desenrola Brasil para a renegociação de dívidas negativadas bancárias e não bancárias, como conta de luz, água, varejo e educação. Esta etapa do programa federal deve beneficiar pessoas que ganham até dois salários mínimos ou que estejam inscritas no cadastro único. Ele é um programa relevante, ele tem uma porta de saída, mas ele não ataca as questões que a gente chama de estruturais, que é educação financeira e trabalhar a questão do consumismo, de ter um consumo sustentável, positivo e adequado às condições de renda. Na nossa cultura, a nossa experiência de sociedade brasileira, a dívida muitas vezes é uma dádiva. Então, as pessoas acreditam que o endividamento é o único caminho que elas têm para conseguir as coisas. Quem já sofreu com o descontrole financeiro e aprendeu, dá a lição. Nem tudo aquilo que você vê, você pode comprar. Às vezes é mais fácil você ajuntar um pouco do dinheiro e comprar até à vista, se você puder. É, meu amigo, é importante, eu acho uma dica importante. É você evitar a utilização do cartão de crédito, principalmente pessoas que não conseguem se controlar muito quando o assunto é consumismo. O cartão de crédito muitas vezes pode ser um vilão, pode ajudar nesse tipo de endividamento. Muitas pessoas acabam tendo também um padrão de vida não compatível com a sua própria renda e acaba, consequentemente, extrapolando. O ideal é que haja um planejamento e uma educação financeira capaz de que você, a todo mês, consiga reter parte ali da sua renda, consiga guardar um pouquinho, pelo menos ali 10%, 20%. É difícil, claro que é, Aldo e Filipe, é claro que é difícil. Afinal de contas, nós estamos com vários produtos, até mesmo da cesta básica, com preços altos para nós consumidores, para nós brasileiros, sem falar de outras dívidas também, como aluguel. Agora, o importante é tentar economizar o máximo possível e não vacilar com compras sem necessidade. É sempre importante pensar duas, três vezes antes de entrar numa dívida. 7 horas e 17 minutos, mande sua mensagem 21 07 30 03.